A medida provisória que estabelece uma nova regra para homens e mulheres se aposentarem com o benefício integral e o projeto de lei sobre a desoneração da folha de pagamento foram assuntos tratados hoje em uma reunião no Palácio do Planalto. Vamos saber os detalhes com o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, uma boa noite para você. Boa noite, Aline, e a todos que nos assistem na TV NBR. Bom, Aline, atualmente mais de 50 setores da economia brasileira se beneficiam da chamada desoneração da folha de pagamento. Como que ela funciona? Ao invés dessas empresas recolherem 22% da folha de pagamento de seus funcionários ao INSS, pagam uma taxa sobre o faturamento bruto ao governo. No começo do ano, a regra mudou e a taxa aumentou de 1% para 2,5% para indústria e comércio e de 2% para 4,5% para o setor de serviços e construção civil. O governo espera aumentar a arrecadação com essa mudança. No Congresso Nacional, os parlamentares querem aprovar uma exceção a essa regra, beneficiando quatro tipos de empresas, de transportes, comunicação social, call center, que é o atendimento ao público por telefone, e empresas que fornecem alimentos para a cesta básica. Para esses quatro tipos de empresas, o aumento da alíquota seria menor. Segundo o ministro da Secretaria de Aviação Civil, Eliseu Padilha, o governo tem a expectativa de que o Congresso analise essa proposta nesta semana. A nossa pretensão é ver se nós conseguimos sair desta primeira fase do ajuste, votando a desoneração. Ficam realmente quatro setores. O relator propôs para dois, a alíquota de três, transportes e call centers, e um e-mail para a cesta básica e a comunicação social. Sobre a medida provisória que estabelece uma progressividade para homens e mulheres se aposentarem com um vencimento integral, o ministro da Previdência Social, Carlos Gabas, disse que se o Congresso Nacional quiser mudar a medida provisória, o governo federal está aberto para fazer a discussão. Mas a expectativa do governo é que os parlamentares aprovem a medida. Nós esperamos que o Congresso Nacional avalie essa medida provisória e aprove a medida provisória, dando uma tranquilidade para as contas da Previdência e possibilitando que a regra futura, possibilitando que a Previdência do futuro, que nós tanto insistimos que precisa ser planejada e estruturada, seja feita a partir do Fórum Nacional de Previdência Social, que foi convocado, que foi instituído, através de um decreto da presidenta Dilma em 30 de abril de 2015. Pela proposta enviada ao Congresso Nacional, o homem que se aposentar e somar 95 pontos entre tempo de contribuição e idade até 2017 vai ter direito ao vencimento integral, que hoje é de R$ 4.663 para o funcionalismo público, para as mulheres, essa somatória tem de chegar até 85 pontos, isso até 2017. Até 2022, essa somatória vai aumentar progressivamente e chegar a 100 pontos para os homens e 90 pontos para as mulheres. Voltamos com você no estúdio, Aline. Tá certo, Paulo La Salve. Muito obrigada pelas informações ao vivo.